Já estamos aqui no barco, indo para a ilha do Cardoso, aqui com o holandês voador. Vou deixar o contato da Penha aqui na descrição do vídeo. Olha quem está feliz demais! Amarelo amor, olha aqui, olha. levou um susto olha que lindo olha ele correndo corre bem né nós estamos aqui na ilha do cardoso chegamos agora desembarcamos ali onde estão aqueles guarda-sóis chegamos aqui na parte de um riozinho tem ali uns índios crianças pescando com rede que a gente viu agora vou passar por eles ali o mar aqui do lado olha a água tá brincando lá na água e o rio aqui do outro lado agora o cleiton acabou de avistar um caranguejo não sei como ele conseguiu avistar não é cleiton mas amarelinho mal dá pra perceber muito lindo rio aqui bem tranquilo aqui na ilha do cardoso o céu pra cá está um pouco melhor pra cá até que está desfazendo aquelas nuvens escuras que estavam né parece que está melhorando agatha já tirou o sapato porque eu fui informada que pra ir pro museu você tem que ir de sapato não pode ir de chinelo depois vou verificar se essa informação condiz mesmo mas cleiton tá ali ó a sapatilha dele tá aqui com a minha voltamos para cá que aqui é onde está rio e ali o mar voltamos e a gente vai lá onde estão aqueles meninos que eu falei são os índios que eles estão com uma rede pescando então a gente vai lá olha que lindo olha que lindo Ele entendeu? Ah, ele não entende a nossa língua, né? É, não entende. Falou a sua língua. É. E eles estão ali pescando, olha que bonitinho. Com a rede. Saindo então dali. Já foi uma experiência incrível. 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 A gente está vindo por aqui, olha que legal. Tem umas flores com umas ramificações aqui. Quem souber maiores informações e entender de botânica, por favor, coloca aí nos comentários. Olha que bonito. Nunca tinha visto. Amo. Outro caranguejinho que tem ali, olha. Esse é da cor da areia. E ele está ali entrando no buraquinho. Entrou. Olha. Entrou, saiu, entrou. Então, esses buraquinhos aqui, olha. Devem ser todos deles. Ó, passeio aqui é R$10,00 por pessoa. Então, quantas pessoas seriam? São três. Três. É uma hora para ir e voltar, ele informou. Quantas vezes por dia tem passeio? É, o passeio é às 10, 11, 1 e 3. Aí, dependendo da demanda e seu horário. Quando tem menos, a demanda é às 11, 1 e 3. Perfeito. Muito obrigada. Oi. Todo dia, tá vendo? Não é nem só o fim de semana, né? Que legal. Hoje é sábado. Dia 28 de janeiro de 2023. Ilha do Cardoso. Uma princesa aqui curtindo. Agora são R$10,48. Só alguns minutinhos. Ela tá aqui curtindo uma aguinha gostosa. Pra gente ir lá conhecer o museu. Olha a coisa. Eu não vou, não. Vai sim, senhora. É rápida. Ó. Aí tá aqui. Deixa eu mostrar sua picadona. Não esqueçam de trazer repelente. É, tô vendo. Passei repelente nela antes de sair de lá. Tô vendo. Só que ela tava de shortinho, né? Devia ter passado no corpo todo. Delícia aqui, né, Cleiton? E tá chegando bastante. Muitas pessoas. Ó. O que eles deram de orientação pra gente lá no barco. Pra lá tem os quiosques. São cobrados aqueles quiosques. Além do consumo. E pra cá, tá vendo aqueles laranjinha? Aqueles laranjinhas ali não são cobrados. Somente o consumo. Então vale mais a pena. Quando chega, aqui já é o lugar certo de aportar, né? Você já chega por aqui mesmo. É o porto. Aqui, de frente, tem o campo de passeios, ó. Aí a Alícia já agenda o horário pra sair pro passeio. E fica curtindo aqui um pouquinho na praia. Gostoso demais. Muito gostoso. A areia aqui, ela é um pouquinho escura. O que é que ela quer? Ah! A Ágatha, ela puxou o Cleiton. Ela não parece comigo. Ela é todo dada. Faz amizade em todo lugar. Ó lá, ela procurando amigos. E eu já sou super tímida. Não é à toa que eu não apareço no vídeo. Eu sou tímida, tímida, tímida. Pra conseguir conversar com alguém, é um parto. Graças a Deus que ela puxou o pai dela. Eu tive sorte, viu? Gente, que barato que a areia é escura. Isso aí me chamou super atenção. Ele falou que vai parar aqui pra dar uma explicação geral pra todo mundo. Opa, não é aqui não. Mais pra frente. A gente vai continuar um pouco mais a caminhada. Passou da vegetação no Manguizal. A ponta suspensa no Manguizal. A gente vai ter, parece uma vilãzinha ali. É onde foi construído na década de 60 pra pesquisa científica. Várias casas, abejamentos e tal. E andar um pouquinho vai chegar no museu. Aí passou pela reforma. A gente vai ver uma estrutura lá de placa solar, né? Energia fosfotaica. Energia que gera, que esquenta a água também. E essa comunidade aqui também lá receberam. Aí, em 98 de antes, receberam também esses módulos de bateria, de placa. Ah, e ele falou que a água, ela sobe e ela vem até aqui, né? Gente, ó. E agora tá seco, ó. É! Tá vendo que agora tá seco? Ó, ó. Que barato, né? Mas a maré já esteve alta faz pouco tempo, ó. Porque tá bem úmido, né? Ah, o verde da vida marinha. Maré enche, adentra tudo dentro desse manguezal e os peixes vêm aqui pra reprodução, né? Vem peixe aqui, né? O que que mora aqui? Caranguejo, marisco, marisco, ó. Ó, o siri, ele é último do siri, ele é em formato, o último dedo dele é em formato de nadadeira. Ele é adaptado pra nadar. Eu acho que ele é lindo. E achatado. O caranguejo é igual. O último dele é dedo, tudo, tá? Agora me digam por que que essa água aqui é Coca-Cola, hein? Fica escura. O que que tem aqui? Nós estamos passando num rio, aqui o rio Pequê, estrada de peixe, né? Ela tem uma parte plana, vai até mais lá em cima, e esse rio, ele demora pra chegar até pra sair aqui no canal, aqui no estuário. A folha, tudo o sedimento que tem, ele tem um pigmento, é a tinta, né? Um pigmento tanino, que aí demora, ele dissolve aqui, por isso que essa água aqui é escura. Quando você tá lá pro litoral norte, as praias lá, a mata de encostas fica próximo da mata de encostas, né? O rio também fica próximo, então quando chove muito, desce rapidamente pro maio, lá a água mais clarinha, né? E aqui a água turma tá dividindo isso, a sedimentação, né? E do manguizal aqui também, tá? Aqui também, a noite, durante o dia é mais raro de ver, mas a noite subir o rio aqui consegue ver já caderno com o amarelo, tá? Olha! Ele chega até 3 metros. Olha lá areia, ali onde os meninos estavam pescando. Pessoal, aqui ó, que eu falei pra vocês, aqui é o núcleo perete, onde tem essas construções. Agora, recentemente, passou por uma reforma, eles colocaram essas placas solar aqui, ali em cima tem uma placa solar pequena e tem 3 leds e chega a noite ele tem um sensor que liga, né? Então, durante o dia ele carrega e a noite ele utiliza aí pra luz. Lá tem aquelas boines, que é pra aquecer a água, tá? E ali tem um alojamento. E aqui tem uma mini estração meteorológica, ali na frente a gente vai ver o relógio do sol e tem um alojamento e lá na frente tem mais casa, tá? Na volta, que depois, quem quiser entrar ali no chuveiro, né? Pode dizer que no boi de cachoeira a água vem lá na montanha. Pode ir na ida ou na volta. Gente, a última vez que eu chopei pitanga foi lá em Pernambuco, em Petrolina, 22 anos atrás. É pitanga mesmo, ó. Acho que o Cleiton nunca deve ter provado. Vou levar um pro Cleiton e um pra Agatha, pra eles saberem o que que é. Que legal, hein? E tá carregadinha. Ele falou que é aqui, que é onde vem os estudantes pra ficar. De 100 a 120 estudantes. O Cleiton gostou da pitanga. Quer que eu segure aí pra você? Várias placas solares ali também. Essa canoa aqui, os hídricos inventaram, né? Há tempos atrás, né? Quando chegaram aí. E eles que esculpiram. Isso aqui é feito em um troco só. E aí depois o Caixara acabou colocando um motorzinho, né? Adaptando o motor lá, tá? Pra facilitar aí a andada aí no canal, tá? E outra coisa. Vocês já perceberam alguma diferença na temperatura? Tem ou não? Parece que nós estamos melhorando. Olha aqui. Olha o que tem ali na frente, ó. Já muda, né? A vegetação, né? Lá atrás não tinha uma vegetação baixa? É. Um solo arenoso. É. Então esse solo seguindo pra lá, ainda é solo arenoso. Ali ainda vai ter um solo arenoso. O mar chegava até aqui. Na base do morro. A geleira, uns tempos atrás, ela tava lá paradinha quietinha no tanto dela, né? Na tuleira. E aí o que aconteceu? Essa sedimentação, ela começou vindo lá perto da montanha até chegar lá no mar. Agora tá ao contrário. O mar tá comendo. Então a geleira... Na verdade o que acontece? Quanto mais derrubar a vegetação, mais vai ficando quente. Isso é no mundo inteiro. E a geleira começa a derreter. E o mar começa a aumentar. E conforme a lua também, né? Com os astros que estão alinhados, a maré cresce mais e dá aquela ressaca, né? Ressaca grande. E vai comendo tudo o sedimentação. A nossa região tá fazendo isso. Tá comendo em forma de... Delta. Tá fazendo isso. Tirando do lugar e dando todos. Entendo. Em forma de delta. Entendo. Tira daqui. Leva pra lá. Vai fazendo isso, ó. Ah, entendi. Fica... É. Fica zigue-zague, vamos dizer assim, né? Vai fazendo... Tira o sedimento do lado. Sentindo daqui pra lá. Ilha comprida. Quem mora... Quem tinha casa, nada. Nada ia cumprida. Perto da praia, lá no norte. Já não tem... Não existe mais a casa lá perto da praia. Come... Comeu tudo, né? Eu vi lá... Nossa, é... Tem muitas casas abandonadas. É, porque a maré já chegou, né? Tem uma comunidade aqui na ilha do Cardoso, que é em Casa da Baleia. Se ele não tivesse saído uns dois anos atrás de lá, A... A... A maré tinha levado tudo, sabe? E ela tava um... Já pequeno, a vegetação e a ristinga. E tava um cordão fino, já. Cinco metros, mais ou menos. Aí... Rompeu... Essa comunidade saiu. Se ela rompeu só mais de um quilômetro, já. E abriu uma boca de barra, né? Aí essa comunidade acabou realocando os próximos do Marujá. Eles também perdiam tudo que eles tinham e até a... Provavelmente a vida deles, né? Então tá tendo... Tá comendo. Cada vez tá subindo, 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 tá? A maré. Isso acontece na lua cheia... É... Pessoal... Você vê que agora... Aqui tá... A temperatura tá boa, né? Tá. A cobertura foliar aqui tem bastante, né? Tá ventando, pega... Então fica mais... É... Mais úmido, né? Fresquinho. Aqui pra parar pra vocês, pra mostrar, ó. É o palmito e o sara. Não sei se vocês já comeram, já viram, já conhecem. E esse pra tirar pra comer é acima de sete anos. E lá o fruto dele lá, com quinze anos, quatorze, quinze anos em diante, ó. O fruto verde já. Oi? Posso cortar lá e embaixo vai matar a árvore, né? O palmito. Cortou, ele já era. Não, mas e se você cortar só lá em cima? Mesma coisa. A vida dele tá naquela parte verde lá. Chegamos no museu. Pra variar, tem aquela carinha de parque estadual. Show de bola. Incrível. É um esqueleto, né? É um bocadinho. 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 Vamos lá. Vamos chutar aí. Esse é um esqueleto de nariz e garrafa. Lembra do nariz e garrafa? A boca é de espinho. Chega a três metros, né? Nariz e garrafa. Ficou boas ou é menor. Né? Esse aqui é um esqueleto de baleia juarte. Baleia juarte. Baleia juarte. Baleia juarte. Ela vem de três metros. Aquele lá. Outro esqueleto de baleia. Baleia brilho, tá? Baleia brilho, tá? De três a cinco geradas por dia. Nossa! Onde ela vive, ela vive na água mais fria, né? Então ela tem que ter uma camada espessa muito dura. E ela se alimenta de pequenos, é custaça e pequenos caduros de peixe. Ela não tem nele, tá? Aqui ela tem as barbatanas. Como se fosse uma escova, tá? E esse animal, ele vivia na terra ou na água? Aqui tem a parte posterior e anterior, ó. Aquele lá é a perna e esse aqui é o braço, né? Quando passou o ser da água, ela mudou algumas coisas que fosse dela. Ela teve a modificação. Que ela ali já mentia, mas se mentia. E só ficou nada dentro do peitoral, né? É a mesma coisa, ó. Ó o fico aqui, ó. E aqui que era o mariz, o orifício respiratório veio pra trás, tá? E ali tem essa claruga. Tá em sete, sete, montar na lua do Código Brasil. Fico ainda assim com a área da gestação dela, tá? Não tem... Não tem visão daqui? Aqui não. Só uma visão e recuperação. Olha aqui. Quantos anos eu assumi esse coitinho? Ah, tá, tá. Eu tenho a visão de 90 anos, tá? Ó. A área de selina, ó. Olha a Agatha pra ela ver. Olha a Agatha. Tô tanto de tipo de conchinha. Hã? Você já olhou? Você tá mais rápida que eu, hein? Ele explicou sobre a patinha, não foi? Tô muito之前. Tinha a partinha. Tinha. Tinha não. Tinha a parte de Você teria medo, Cleiton, de você chegar perto de um jacarão? Você teria medo de chegar perto de um jacaré? Ah, chegasse muito perto não, só de louco. Olha o tamanho desse casco de tartaruga. Tio é o que a gente mais vê por aí, essas nossas caminhadas. O tatu, crustáceo. Esse daqui é o animal que eles rolamam. Que veio para cá, mas não é daqui. Mas é muito grande a baleia, né? Saindo aqui do museu agora, a gente vai pegar aqui a trilha de volta. Chegamos aqui já no barco. Agora é diferente, né, Cleiton? Quando é rústico, ó. Quando é criada a mão. Nossa, é que você vê um trabalho artesanal, né? Totalmente diferente. Vamos, princesa. Tá tudo bem? Tá. Tá dando pé? Não. Eu tinha visto na internet que para fazer a trilha, teria que vir de tênis. E eu havia entendido que essa daqui já era trilha. Mas ele falou que não, para chegar aqui no museu não é obrigatório vir de tênis. Pode vir de chinelo mesmo. Agora, para ir fazer outras trilhas que são mais mata fechada, para chegar nas cachoeiras, aí sim. Aí precisa vir de tênis. Agora, na hora da volta, a gente vai virar à direita para ver o que tem ali. Porque o instrutor falou que ali, se virar à direita e continuar direto, dá para ver ali o mangue. E ele falou que é bem bonito. A gente vai virar lá para conhecer um pouco mais. E depois vamos almoçar. Aqui na frente, então, fica o relógio do sol. Os chuveiros estão bem ali, atrás dessas árvores aqui. Acho que eu vou me molhar também, porque está muito quente. O grupo está vindo todinho ali já. A gente já se molhou ali. Agora, a gente chegou aqui, onde tem a casinha, e tem um lugar que a gente iria direto. E a gente vai virar aqui. É aqui que vira. Eu achei que era lá do outro. Eu acho que aqui vai sair lá. Vem, Ágata. Vem, Ágata. Deve sair lá naquele lugar. O que você acha? Não tem sentido? Não. Que legal. Vamos entrar aqui nessa daqui agora. Sim, com certeza tem animaizinhos por aqui. Ele está aqui embaixo de mim. É. Que susto da bexiga. Para que correr desse jeito, rapaz? Olha lá. É ele mesmo. E que lindo. Está com pressa. Está com pressa. Está correndo ainda. Que lindo. Lindo demais. Hã? Olha o jacaré. Não acredito. Olha lá o jacaré. Vem ver, Ágata. Olha o jacaré. Olha o jacaré. Oi, jacaré. Que legal, hein? Caralho, deu sorte de ver o jacaré, né? Olha aí. O bicho é preguiçoso, né? Nem para ele sair para a gente ver, né? Ei, gostei do guia, hein? Bom, né? Nossa, explica tudo. É aquilo que eu falei. Com o grupo grande, fica um pouquinho complicado. Grupo legal, tira várias dúvidas, né? Eles perguntam, a gente acaba aprendendo junto. Mas, ao mesmo tempo, fica um pouco longe do guia. Porque nem toda hora a gente consegue ficar muito perto. Então, acaba perdendo algumas informações. Mas, nota mil. Nossa, enorme. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Muito bonito, né? Sempre que tem um buraquinho, ó. São as casinhas, os caranguejos e de outros tipos de animaizinhos que ficam por aqui. Ali tem mais um, ó. Ali, ó. Caranguejo bem bonito. Você vai andando aqui. E é vendo vários. Excelente essa experiência aqui, vivida aqui na ilha do Cardoso. Muito gostosa mesmo. Ó, chegamos aqui exatamente naquele caminho que eu falei. Que a gente estava aqui no meio, sem saber se ia direto. E ficou esperando o guia. Aí ele falou que era pra ir direto. E a gente foi. Foi até lá no museu. Agora a gente voltou por aqui, ó. Tá vendo? Seguindo aqui no caminho comum agora. Pra chegar lá no restaurante e encher a barriguinha. A gente tá com uma fome. Chegando aqui no finalzinho do percurso. Ai, ai, cansadinho. O solzinho tá estralando. Vamos ver agora como está o céu. A gente chegou com o céu todo nublado. Olha como tá agora. Agora são meio de pouco. Cheirinho de comida tá matando aqui. Ó, a gente foi até lá no restaurante. Que fica aqui do lado. Eu achei pouca comida. Mais uma água viva. A gente tá encontrando algumas algas vivas aqui. Vamos lá. Aqui na beira da praia. Então. Lá no restaurante eu achei que... Tinha pouca comida a ser servida. Porque eles falaram assim. 40 reais o prato. Não pode repetir. Beleza. Mas não tinha quase nada, né? Não nesse momento que a gente foi. Todo mundo lá esperando. Pra ver se saía algum peixe. Alguma coisa pra comer. Só tinha arroz e feijão. Pouco ainda. Aqui a gente falou, acho que... 20 reais. Tinha lá na estrada lá. Não, mas aqui não é a mesma coisa, né, Cleita? Você tá na praia. É diferente. Mesmo assim, o importante era ter comida pra comer, né? Só que... Caramba, quanta lancha por aqui, hein? Olha. Olha. Tem ali as barracas amarelas. O rapaz falou que lá não tem que pagar o quiosque. Porém, ali a gente não encontrou o almoço. Não tem. Pra lá, a gente encontrou dois restaurantes que era pra onde nós estávamos. Ali no outro só tem quiosque e açaí. Ó, chegamos aqui. Já tem ali um índio. Com um pouco de artesanato aqui que ele tá vendendo. Tá vendo? Ó, aqui também. Artesanato indígena. Olha que legal. Bem aqui do lado desse outro restaurante, que é o restaurante Recanto dos Golfinhos, que a gente vai ver como funciona por aqui. Tá bem cheio. E ele falou que tá demorando mais ou menos uma hora e meia pra sair um prato de comida. O Cleiton foi ver lá só o valor pra eu colocar aqui, mas tá difícil. E eles falaram que a porção sai mais ou menos uns 40 minutos. Ó, aqui já tem algumas informações de valor. A porção de manjuba, 60 reais. Camarão rosa no coco, 130. A partir de 35, o prato de comida é a partir de 35 reais. Combo caissara 250, que vem camarão rosa, camarão sete barbas, peixe e batata frita. Legal? Insista, persista e nunca. Deve ser desista, que não tá lá a plaquinha. O que a gente resolveu? Não vai dar pra comer por aqui, porque o tempo de espera é muito grande. Do outro local lá também não vimos comida. Agora é uma hora da tarde. O barco vai ver nos buscar duas horas. E a gente vai ter que se contentar com o açaí. Porque eu não trouxe lanche, exatamente porque sabia que aqui tinha restaurante. Só que não supra a demanda. As lujazinhas andando, ó, tentando vender ali. As... Os artesanatos delas. Precisava aqui, até seria uma ideia aqui pros índios, aqui da região, pra comunidade indígena. Precisava aqui de alguém que vem desse camarão, espetinho, né? Uns espetinhos na praia. Era uma ideia legal, porque os restaurantes não suprem, não, a quantidade de pessoas que tem aqui. Chegou. Um copinho de 300 ml, 25 reais. 24 reais. 24? É. 24 reais. E é isso aí. Vai ser esse copinho até a hora do almoço, né? Com certeza. Bonitinho, hein? Não é? O que que eu indico aqui? Eu indico trazer o cooler. E você, Cleiton? Com certeza. Traz o cooler, traz comida de casa. E a Penha falou, se quiser, pode levar o cooler, né? É. Eu indico trazer o cooler e lanche. E não ficar dependente dos restaurantes que tem por aqui, não. Ó, já tá terminado aqui nosso açaizinho. E eu tô cheio de fome. Então, eu também. Uma e meia, meia hora agora pra esperar chegar. Agora, já faltam mais ou menos umas 10 minutinhos, umas 2 da tarde. A gente tá aqui já, ó, no lugar onde ficam os barcos, esperando aqui o nosso horário. E aqui, bem aqui no lugar dos barcos mesmo, tem uns peixinhos que ficam nadando aqui pertinho. Eu tô brincando pra escalar os peixes. É? Olha lá, o nosso Jack Sparrow enxergou. Aqui ele, Jack Sparrow. Saindo agora. Saindo agora. Saindo agora. Saindo agora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto